O Carvalho Shopping, que logo será inaugurado em Pontes Lacerda, vem para brilhantar ainda mais e movimentar a área central do município, local em que concentrará nessa etapa cerca de 30 lojas, nas áreas de calçados e confecções, como também a alimentação. O Carvalho Shopping funcionará em horário diferenciado e os detalhes finais para a inauguração já estão sendo tratados, como foi na noite de terça-feira, onde a direção do shopping estiveram reunidos com os lojistas para realizarem a entrega simbólica das chaves de cada sala que irão disponibilizar seus produtos. Entre os empresários está Lorela Marques da Costa, que trabalha com bolos e doces para casamentos e festas de aniversário. No Shopping Carvalho, ela irá instalar a empresa Lorela Cake Designer e fica feliz por ter recebido o convite do empresário Fernando Carvalho. Nossa, a expectativa está muito grande, estamos investindo, já era um projeto de longa data que eu já vinha desenvolvendo, aí recebi o convite do seu Fernando, resolvi aceitar de imediato e estamos apostando tudo, eu com o meu noivo e minha filha, com a minha família me apoiando, apesar da minha família não ser daqui, mas estão todos nos apoiando e vamos lá, vai dar certo. Agora a gente percebe, Lorela, que você já tem um trabalho bem realizado aqui em Pontes Lacerda, um local como esse vai oferecer ainda mais facilidade de acesso aos seus clientes. Sim, sim, com um local assim disponibilizando, né, visualizando mais o meu produto, né, para as pessoas estarem ali já adquirindo a pronta entrega, vai ser muito bom. O senhor Valdomiro Fernandes irá montar uma franquia de milkshakes e afirma que Pontes Lacerda precisava e muito de um empreendimento dessa magnitude. A gente vê que é um projeto muito viável para a nossa região, não só para Pontes Lacerda, como para toda o Vale do Guaporé. E Pontes Lacerda, acho que precisa de um empreendimento desse porte, eu acredito que será sucesso, sem dúvida. Então, eu que estava procurando um local para montar o meu próprio negócio, achei interessante e muito oportuno, apesar de vivermos um momento de crise, mas temos que acreditar que a crise passa e que nós, nos momentos difíceis, é que temos que ter iniciativa de fazermos alguma coisa. E aí, então, estamos investindo e com muita tranquilidade sabemos que vamos ter um futuro muito bom para todos nós, estamos acreditando nesse projeto. O empresário Fernando Carvalho, proprietário do shopping, nos diz que esse é um sonho de sua família que está sendo realizado e agradece todos os empresários que estão acreditando nesse empreendimento. Hoje, esse sonho nosso que está sendo realizado só pode se tornar realmente realidade com a parceria que nós estamos tendo. Então, hoje nós temos vários segmentos que apostaram no nosso empreendimento e hoje nós temos aí uma boa parte de empresários que acreditaram no projeto e isso deixa a gente bastante contente. A nossa família é praticamente a pioneira de Pontes de Lacerda. Nós estamos aqui já há longos anos e visitando várias cidades. A gente viu a necessidade que Pontes de Lacerda é um polo e falta muita coisa ainda. E muitas vezes a gente fica no nosso comodismo só cobrando. Por que não tem isso? Por que não tem aquilo? Então, em reunião com a nossa família, nós decidimos em fazer esse empreendimento. Então, foi uma necessidade que a gente tinha falta de ter algo desse na cidade e aí nós reunimos e resolvemos fazer esse empreendimento. É um projeto grandioso que serão divididos em duas etapas. Sim, hoje nós estamos concretizando 30 lojas, serão 7 na parte de alimentação e outras diversidades, roupa, calçados, bijuteria, cosméticos, enfim, variedade. E na segunda etapa, após a inauguração, a gente inaugurando, a gente já reinicia a construção da segunda etapa para em breve a gente ter mais novidades para o shopping. E para a população, a inauguração em breve? A inauguração a gente está marcado para dia 10 de outubro, próximo agora. Então, nós temos aí um mês e pouquinho para a inauguração. Então, a população pode aí contar nos dedos que em breve nós estaremos inaugurando o Carvalho Shopping. Atenção eleitor de Pontes e Lacerda. A TV Guaporei e a Rádio Continental vão abrir espaço para a democracia. Dia 19 de setembro, a partir das 11 horas da manhã, tem debate ao vivo. Olho no olho, o encontro com os três candidatos a prefeito. Alcino Barcelos, Kiko Furin e Rômis Amorim, eles vão debater o futuro de Pontes e Lacerda. Não perca, é dia 19, a partir das 11 horas da manhã, tem debate de verdade. Realização TV Guaporei Record e Rádio Continental FM.